Olá pessoal, seja muito bem-vindo hoje ao nosso canal. Hoje queremos mostrar este pé de laranja Lima da Pérsia. É uma fruta cítrica, ela carregou muito bem e como podemos ver pessoal, o formato dela é um formato de um limão. Ela fica assim bastante amarelinha e nós estamos mostrando para vocês esta Lima da Pérsia. A sua casca não tem muita acidez e vem trazendo um formato bem diferente e muito bacana. É um fruto que tem pouca semente. Então agora pessoal, nós vamos agora a retirar e nós vamos mostrar como que ela é por dentro. É um espetáculo de fruta. E como falei para vocês, ela quase não tem caroço nenhum. Olha só. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até o próximo vídeo do Cantinho da Roça. Um forte abraço a todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo do Cantinho da Pérsia.